Meus amigos, o Dominic Cianciolo, que é o principal roteirista aí do Mortal Kombat 11, entre outros jogos da NetherRealm, ele fez uma postagem bem intrigante no seu Twitter recentemente, falando que eles estão de volta aos estúdios lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal, e discutiram algumas coisas com vocês aqui acerca do próximo projeto da NetherRealm, e nós já estamos também no mês do DC FanDome. Será que a gente realmente não vai ver nada aparecendo ali? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, saudações, eu sou Caio Nobre, e como eu acabei de falar, a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre os tweets do Dominic Cianciolo, entendeu? Entre outras coisas que eu pesquisei lá de trás, que eu queria trazer pra vocês aqui, pra gente poder debater, conversar um pouquinho aqui no canal, e depois eu quero ver os comentários de vocês acerca disso também, então já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E mais um recadinho rápido, galera, link da ProPlay Energy aqui embaixo no primeiro comentário fixado, acessem lá e utilizem o cupom MEIALUA20 pra poder garantir 20% de desconto na compra de uma coqueteleira, boné e até mesmo o energético em pó delicioso aí, pra poder deixar a gente extremamente pampado para os nossos gameplays. Mas então, meus amigos, sem mais delongas, bora lá. Deixa eu trocar nossa tela aqui, pra gente poder começar a discutir um pouquinho sobre o que que tá rolando e tal. Nesta semana, mais precisamente no dia 27 de setembro, como vocês podem ver aqui, Dominic Cianciolo, que, pra quem não sabe, é o cara responsável por escrever os roteiros do Mortal Kombat 11, e algumas pessoas ficaram bem desgostosas com ele, principalmente por conta disso aqui embaixo. Já tô até colocando aqui um dos primeiros tweets que fizeram, depois da postagem dele, sobre o retcon, né, que ele fez da Sindel, mostrando lá no Mortal Kombat 11, que, na verdade, ela estava do lado do Shao Kahn, tramando com ele, arquitetou a morte do seu marido aí, e enganou todo mundo, como a gente pôde ver lá no Aftermath também, porque nem a Kitana sabia de tudo isso que tava rolando, de quem a Sindel era de verdade. E, diga-se de passagem, cara, foi uma retcon realmente bem esquisita, assim, com relação à personagem, e tudo que ela representou na Era Clássica, a questão do suicídio dela lá pra poder proteger os reinos e tudo, que eles justificaram depois aí, após o reboot. Então, isso é uma coisa que a comunidade Mortal Kombat já não fica muito feliz com relação ao trabalho do Dominique Chancholo, mas beleza. Ele postou aqui, ó, neste dia especificamente, ele teve o seu primeiro dia completo de trabalho de volta aos estúdios Netherrealm, ou seja, eles estavam todo mundo trabalhando home office por conta dessas questões da pandemia e tudo mais, mas lá já deve ter dado uma aliviada, a galera também do estúdio já deve ter tomado aí a sua segunda dose, tá mais tranquilo, né, com relação a essa volta ao trabalho. Acredito que todos estejam tomando as precauções, usando máscaras e tudo também, nesse ambiente de trabalho aí, mas aí ele colocou, ó, Espero que a poeira na minha mesa não seja muito grossa. Até aqui, tranquilo, mano. A primeira impressão que passa da gente lendo esse tweet aqui é tipo, pô, será que os caras estavam trabalhando menos e agora que eles estão de volta aos estúdios, eles estão com foco total? E aí, dando uma lida aqui nos tweets do Dominique Chancholo, eu vi esse tweet aqui também, dele comentando, ó, respondendo, na verdade, esse usuário aqui do Twitter mandou um Vamos lá, amei ouvir isso. E aí ele foi e falou, ó, Mesmo fora do escritório, trabalhamos muito. O pessoal aqui é um grupo determinado, ou seja, eles estão lá trabalhando, como a gente sabe, né, obviamente, a todo vapor no próximo jogo da Netherrealm, que deve ser revelado pra gente aí muito em breve. A gente ainda não sabe exatamente se é um DC FanDome, É bem provável que não, porque a gente já viu aí relatos de que a Netherrealm não estará lá, mas mesmo a gente imaginando que possamos ter alguma surpresa, né, ela não tá listada, mas acaba aparecendo ali de alguma forma, eu acredito, e eu acho que muitos aqui do canal devem concordar também, que eles devem guardar esse anúncio pro The Game Awards. Eles podem muito bem surpreender a gente aí de alguma forma? Podem, mas eu acredito que esse seria o evento propício pra ele poder revelar esse jogo novo pra gente, entendeu? Mas aí ele comentou aqui, ó, que eles estão bem focados no trabalho e tudo mais, E a gente vendo o Dominique Chancholo fazendo essas postagens no Twitter, eu acredito que muitos devem pensar, tipo, pô, eles devem estar trabalhando em alguma coisa relacionada a Mortal Kombat mesmo, entendeu? Ainda mais com os 30 anos da franquia chegando aí. E aí, só pra poder dar uma relembrada no status do cara dentro da Netherrealm, eu fui dar uma pesquisada no LinkedIn, que é aquela rede social de empregos, e aí com base nas informações aqui dessa rede social dele, ó, onde ele coloca toda a experiência de trabalho dele dentro da Netherrealm, que já tem 12 anos, inclusive, eu até tinha esquecido, cara, que era tanto tempo assim. A gente tem aqui, ó, os trabalhos dele com o Mortal Kombat 11, que ele foi escritor do Mortal Kombat 11 mesmo, base do Aftermath também. Mas, se a gente for olhar um pouco mais abaixo, ó, ele também participou ativamente do Mortal Kombat 11, do Injustice Gods Among Us, do Mortal Kombat X e do Injustice 2 também. Ou seja, ele trabalhou em todos esses jogos como escritor. Então não tem como a gente, com base no tweet dele ali, imaginar, tipo, pô, qual que será que ele tá trabalhando? Será que é mesmo no Mortal Kombat? Será que é no Injustice 3? Alguma coisa do gênero? Não tem porque ele trabalhou nos dois jogos. E aí, rapaz, a mente de fã de Mortal Kombat é meio complicada, né, mano? A gente fica tentando aqui imaginar o que pode vir. E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, e obviamente eu gostaria da opinião de cada um de vocês aí nos comentários depois, que é essa foto aqui, galera, ó, que aconteceu... Deixa eu até ver se minha câmera tá em cima, não tá, não tá de boa. Aconteceu no dia 8 de maio de 2021, o Edboom postando aqui, né, olha lá, MK1, os quatro homens originais, né, que criaram o primeiro game, no caso. E a gente precisa notar que o John Tobias está aqui. E a gente sabe que ele esteve afastado por um tempo aí dos projetos da Netherrealm e tudo mais, Mortal Kombat, a gente sabe que toda a parte de lore, pesquisas, assim, com relação às origens de personagens e tudo mais, foi esse cara que fez, o John Tobias. E aí, eles estão aqui nessa data, e o Edboom marca aqui uma hashtag, ó, New York Reunion, entendeu? Uma reunião em Nova York. Eles deviam estar conversando sobre alguma coisa relacionada a negócios mesmo, talvez o próximo jogo da Netherrealm aí, não se sabe, né? E aqui nessa época, a gente estava imaginando ainda que viria um Kombat Pack 3, coisa que não aconteceu, porque eles cancelaram o jogo depois. Então, essa reunião aqui, a gente não sabe o tópico, mas a gente imagina que seja realmente alguma coisa, sim, sobre a Netherrealm, sobre o seu próximo jogo e tudo. E pode ser aí que eles anunciem, de repente, com esse novo jogo vindo e tal, um retorno triunfal do John Tobias, assim, de fato, sabe, imediato. Falando, colocando lá, ó, John Tobias é o cara que trabalhou na história dessa parada aqui, e, de repente, do lado do Dominique Chancholo mesmo, entendeu? Os dois juntos ali. Ou, quem sabe, o John Tobias está trabalhando em um projeto, o Dominique Chancholo trabalhando em outro, vai saber. E eu lembrei dessa imagem que eu decidi trazer pra vocês, porque, cara, não sai da minha cabeça, e eu acredito que de muitos de vocês aí também, que estamos aí chegando nos 30 anos de Mortal Kombat. E a gente vê nessa foto do John Tobias aqui, na época que a gente imaginava que seria um Kombat Pack 3 e tal, e depois eles cancelaram o MK11. Será que ele está de volta por conta de alguma coisa relacionada a esses 30 anos de Mortal Kombat? Vocês já pensaram nessa possibilidade, cara? Olha só que coisa mais intrigante. Eu só sei que eu estou muito ansioso pra poder ver o que a Netherrealm está preparando, e eu vou ficar muito contente se eles anunciarem um retorno, assim, oficial mesmo, do John Tobias, falando que ele está trabalhando ativamente em um jogo da Netherrealm aí, seja Injustice, preferencialmente o Mortal Kombat, porque ele manja pra caramba de lore. Ele foi o cara que entregou muita coisa legal da história pra nós, entendeu? Inclusive, no próprio Twitter dele, ele de vez em quando está explicando ideias e tudo mais que eles tiveram da franquia ali. O que eu sei, meus amigos, é que nós temos que esperar agora pacientemente os próximos eventos que vão acontecer aí. Como eu disse, vai rolar a DC Fandom, agora no próximo dia 16 de outubro. Já disseram aí que a Netherrealm não deve aparecer por conta da lista de painéis que eles liberaram lá. Só estava constando a Warner Games Montreal, se eu não me engano, e a Rocksteady, pra poder apresentar o Gotham Knights e o jogo do Esquadrão Suicida, o que me leva a pensar somente no TGA, galera. É, meus amigos, acho que nós teremos algumas emoções bacanas aí, eu espero, nessa apresentação do próximo jogo da Netherrealm. E aí, cara, o que vocês acham disso? Trazendo essa foto aqui, com o John Tobias incluso, no dia 8 de maio desse ano, traz algum tipo de pensamento aí pra vocês? Vocês têm algum tipo de teoria com relação ao que pode vir? Se o John Tobias realmente vai estar envolvido? Se vocês tiverem aí alguma informação a mais com relação a essa reunião deles aqui, que eu não soube, entendeu? Complementa aqui nos comentários também, galera, pra gente poder trocar essa ideia, beleza? E novamente, pessoal, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fomos, galera! Tchau, 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 tchau!